É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Enche de prazer, faz entorquecer É bom, é bom, é bom Já, já Um amor assim, desse jeito, é o Rodrigo Safadão Satisfaz, enche de prazer, faz entorquecer É bom, 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 é bom É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Amém.